Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça aumenta a pena de oito policiais militares condenados pelos crimes de tortura, seguida de morte e ocultação de cadáver do pedreiro Amarildo Dias de Souza De acordo com a denúncia, o episódio ocorrido em 2013 na comunidade da Rocinha teria contado com a participação de 25 policiais Alguns foram expulsos da corporação e 17 foram absolvidos O grupo teria torturado Amarildo Dias de Souza para tentar obter informações sobre o armazenamento de armas e drogas De acordo com o processo, as lesões provocadas pelos agentes teriam causado a morte do pedreiro e segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, os policiais ocultaram o corpo de Amarildo e adulteraram o local do crime, forjando uma versão de que ele teria sido sequestrado e morto por traficantes A sexta turma do STJ, ao dar provimento parcial ao recurso do Ministério Público Fluminense considerou como circunstâncias que autorizam o aumento das penas, a repercussão internacional dos crimes e o fato de que o corpo não foi recuperado mais de uma década depois do fato A pena mais alta entre os oito réus ficou em 16 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão O relator, ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que o caso se tornou notório devido à gravidade concreta do crime que configurou um emblemático episódio de violência policial contra uma pessoa preta e periférica provocando abalos sociais não apenas na comunidade local, mas também no país e na comunidade internacional Já os recursos em que a defesa alegou supostas ilegalidades no inquérito, falhas na prova testemunhal Incompetência do juízo criminal do Rio de Janeiro, não foram conhecidos pelo colegiado Incompetência do juízo criminal do Rio de Janeiro